Corte do legado de Proust, tá? Então, boa noite a todos. Marcel Proust nasceu em 10 de julho de 1871, em Hotei, e faleceu em novembro de 1922, em Paris, aos 51 anos. Foi um menino bem criado, educado com carinho e muito protegido, sobretudo depois de apresentar um quadro de asma brônquica aos nove anos. Foi introduzido na leitura pela mãe, que lia para ele. Em consequência da asma e do cansaço que gerava, foi se afastando das atividades agitadas e estimulado a ler. Com a leitura, descobriu que poderia viver mil vidas, como diz no primeiro volume da obra, aspas, belas tardes de domingo, passadas debaixo do castanheiro, do jardim de Combré, que eu cuidadosamente esvaziava de incidentes medíocres da minha vida pessoal, pondo em seu lugar uma vida de aventuras e aspirações estranhas no seio de um país regado de águas vivas. Enquanto eu avançava na leitura, tombava a calma do dia. Tornou-se assim um grande leitor. Proust foi um dos maiores escritores do século XX, ele está classificado entre os quatro grandes. Viveu e retratou a bela época, do fim do século XIX, o início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, sobretudo. A obra Em Busca do Tempo Perdido estende-se ao longo de sete volumes, que começam com No Caminho de Suan e terminam com O Tempo Redescoberto. Devemos nos lembrar sempre que Proust nasceu com o impressionismo, que despontou um ano depois de seu nascimento e cuja obra inaugural foi o quadro de Claude Monet, Impressões Nascer do Sol, e expandiu-se, sobretudo, o movimento na pintura e na música. Proust também foi um escritor impressionista, descrevendo os ambientes, a natureza e a natureza em palavras que se assemelhavam às pinceladas de um pintor, tais as nuances e a riqueza de detalhes. Chegou a comentar Meu quadro é uma pintura. O movimento impressionista não pretendia retratar a realidade, mas uma junção entre ela e a subjetividade na recepção das impressões. Além dos exteriores, Proust também mergulhou na subjetividade humana, traçando minuciosamente seus personagens e chegando a fazer laboratório, ao observar determinados contemporâneos que frequentavam os salões parisienses. Não se contentava em descrevê-los. Procurava também acompanhar suas atitudes e pensamentos ao longo do tempo. Observava se eles encontravam seus caminhos ou se, ao contrário, se perdiam o rumo. Proust foi, além de escritor e romancista, um pensador do tempo. Então, um parênteses que hoje ele tanto é estudado na faculdade de Letras como a de Filosofia, pela dimensão dele de pensador do tempo. Era impressionado com o tempo e achava que ele se apossava dos corpos, provocando a devastação nos rostos e na postura. Queria encontrar um meio de deter essa marcha, ainda que por breves segundos. A obra de Proust tem como tema central a descoberta da vocação de seu principal personagem, Marcel, como escritor. Mas os livros são escritos observando a circularidade do tempo. Aparece o narrador, que descreve o caminho do personagem e que já sabe onde ele vai chegar, ao mesmo tempo em que o jovem Marcel caminha sem saber. Uma reflexão sobre o tempo e os arranjos da memória. Proust reflete também sobre o adormecer e o acordar. No início do primeiro livro, problematiza o adormecimento, os estados intermediários entre vigília e sono, momentos em que a racionalidade não está presente. O tempo dos umbrais e limiares, esta região de crepúsculo, onde Tânatos e Hipnos, os filhos gêmeos de Nix à noite, comparecem quase sempre juntos. Segundo a teogonia de Exíodo, a condição gemelar dos irmãos ilustra a proximidade entre o sono e a morte e a dificuldade hoje tão comum de entregar-se ao sono profundo. Poder dormir tem a ver com poder entregar-se. Proust valoriza esses momentos em que a racionalidade declina, considerando-os férteis para um escritor pela possibilidade do brotar do inconsciente sem a censura da vigília. Quer dizer que ele fala várias vezes inconsciente na obra dele, inconsciente usado predominantemente como adjetivo, e ele chegou a cogitar botar o nome romance do inconsciente. No caminho de Suan, Marcelo avança na infância, adolescência e juventude, ampliando paulatinamente os círculos. Vive o círculo mundano, onde absorve os costumes, adquire a linguagem dos salões, percebe como as pessoas se expressam por meio de palavras e pensam de maneira diferente do que dizem. A seguir, penetra no círculo do amor, esmiuçando o sentimento de Suan por Odete, o processo de enamoramento que se dá sob forte impressão da Sephora, a Sephora de Botticelli e embalado pela música de Vantel. Por fim, seu olhar recai sobre as artes e a contemplação estética. A Recherche narra a transformação de um diletante em escritor. Proust se interessava pelas formas visíveis e pessoais da passagem do tempo, em busca de uma experiência que estivesse além do peso do envelhecimento e da mortalidade, e que transformasse o desconsolo da perda na felicidade renovadora da recordação. Durante a abordagem da questão do tempo, vemos despontar o tema da memória, tema que tanto interessou Freud e interessa a todos nós analistas. Pela experiência da memória involuntária, descreve a possibilidade de introduzir o passado no presente, convertendo-se, por isso, numa experiência extratemporal. A memória involuntária possibilita um fragmento de existência, subtraído ao tempo, um instante imobilizado entre passado e presente. O extratemporal em Proust seria um instante, uma parada momentânea no fluxo irreversível do tempo. A essa atualização do passado no presente, Proust vai dar o valor de eternidade. Então, eu vou só registrar o momento da Madeleine, que foi onde tudo partiu, vou dizer nas palavras dele. Aspas. Ele estava um dia triste de inverno e vai fazer uma visita à mãe em Paris. Vendo minha mãe, que eu tinha frio, ofereceu-me chá, coisa que era contra meus hábitos. Maquinalmente acabrunhado, levei aos lábios uma colherada de chá, onde deixaram amolecer um pedaço de madalena. Mas, no mesmo instante em que aquele gole de envolta com as migalhas de bolo tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. Esse prazer, logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivo em seus desastres, ilusória a sua brevidade, tal como faz o amor, enchendo-me de uma poderosa essência, que não estava em mim, era eu mesmo. De onde teria vindo aquela poderosa alegria? Em meio a um turbilhão de pensamentos de súbito, a lembrança me apareceu. Aquele era o gosto do pedaço de madalena, que tia Leonie me oferecia, depois de o ter mergulhado em seu chá, quando, depois da missa, ia cumprimentá-la no quarto. Depois que viveu a rememoração, provocada pela experiência do chá com madalenas, o passado em Combré, antes restrito às lembranças da angústia e da espera do beijo da mãe, abriu-se por inteiro como um cenário do teatro. A igreja, as ruas, a pequena cidade, o endereço dos conhecidos, a casa dos avós, tudo ficou disponível, como se abrissem as cortinas da memória. É o que Proust passa a relatar em detalhe na primeira parte do livro Combré. Proust dedica-se a refletir sobre a experiência que viveu e torna-se um observador surpreendido de si mesmo. Segundo o narrador, ele não era livre para escolher as lembranças. Elas lhe eram dadas, tais como eram. Não eram resultado de uma busca, e sim, impunham-se, independentemente de sua vontade. A memória involuntária é casual, fortuita, imprevista, inesperada e ocasional. Segundo Beckett, a memória involuntária é um mágico rebelde e não se deixa impressionar. Escolhe seu próprio tempo e lugar para a performance do milagre. Era isso, gente, um resumozinho do legado. E estou à disposição para o debate. Maravilha. Tinha alguma... Tinha, não? Tenho alguns comentários sobre o que você trouxe do Proust. E eu queria também te fazer uma pergunta, porque eu acho que todo mundo que se interessa pela literatura, mas por um escritor como Proust que faz um percurso tão singular quanto ele faz na obra dele. Ele é extremamente minucioso na descrição, ele é... É como se ele estivesse realmente numa sessão de análise fazendo o detalhamento das circunstâncias que ele viveu. Eu estou falando ele porque, na verdade, embora... E ele fala isso também. Um livro não seja necessariamente alguma coisa da ordem do biográfico, eu diria que todo livro ele é uma maneira que o sujeito tem de frequentar um outro lugar. Um lugar... O lugar da fantasia dele, mas o lugar dessa fantasia é a partir da colocação no escrito ou na obra de arte, numa obra de arte, aquilo que ele experimenta no íntimo sem ter uma representação. Porque também não se trata de representar. Não sei se você concorda. Mas ele frequenta um outro lugar. O lugar da sua própria fantasia de uma outra forma, numa outra dimensão. E aí, nesse sentido também, eu gostaria que você pudesse pensar, porque você falou da questão do inconsciente, porque ele não teve nenhum contato que se saiba direto com a obra do Freud. Porque ele não lia alemão e parece que, nessa época, não tinha ainda sido traduzida a obra do Freud para o francês. Porque ele morre em 1922. Parece que a primeira obra do Freud que é traduzida é traduzida em 1926. Não sei se você sabe disso. Então, de alguma maneira, é claro que a psicanálise estava no ar. Tudo que dizia a respeito ao inconsciente e tudo mais estava no ar. E como ele foi um leitor, que a gente conversou da outra vez, ele foi um leitor apaixonado de Balzac, de Flaubert. Ele tinha toda essa familiaridade com as questões referentes à memória. Não é mesmo? Então, a pergunta que eu te faço é o que nós, como psicanalistas, podemos extrair de instrutivo, porque é esse o ponto, de instrutivo dessa verdadeira, esse verdadeiro trabalho de elaboração, porque é um trabalho de elaboração da própria existência dele. Ele coloca ali coisas que dizem respeito ao que ele experimentou, ao que ele ouviu, ao que ele viu, e certamente ao que ele tinha no mais íntimo enquanto sujeito. Então, o que a obra dele pode nos instruir? A propósito desse deixar o sujeito desenrolar aquilo que é da ordem da fantasia, porque muitas vezes a gente intervém e na intervenção a gente faz desvios. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E a outra coisa que eu acho que é interessante também é que em busca do tempo perdido é a história de uma época. É a história de uma época e também da consciência de uma época. e seria interessante que a gente pudesse, e aí eu digo nós todos, não só você, que nós pudéssemos refletir um pouco se nós, como analistas, e de certo modo a gente escreve a história da psicanálise ao longo da experiência clínica da gente, a gente escreve a história da psicanálise mas a gente faz parte dessa história ao mesmo tempo. Como ele? Por que será que a gente tem tanta dificuldade? Claro que nem todo mundo é escritor, evidente, muito menos da dimensão dele. Mas por que será que a gente tem tanta dificuldade de se desvencilhar da teoria já pronta e poder teorizar um pouco como se a gente estivesse contando uma história como ele faz? Nós podemos falar da nossa experiência como essa memória que ele traz de uma forma tão poética. Olha, deixa eu tentar te responder. A questão, ele não leu Freud, mas há um dado curioso na história dele que o pai dele, Adrian Proust, era um grande médico, professor da universidade e frequentou os seminários do Charcot na Salpetriere. Esse foi um dado curioso. Então, alguma coisa ali daquele... Estava no ar. estava ali, entendeu? Apesar de que, como disse Freud, os artistas, os escritores estão sempre à nossa frente. Mas houve alguma coisa de um permeio que não foi pela leitura de Freud propriamente, mas ecos através do pai que era muito atento, um grande médico, tanto o pai quanto o irmão, ambos professores da universidade. Outro ponto foi o seguinte, Proust é muito difícil de ler hoje em dia. Nós começamos na escola o projeto Proust esse ano. E começamos com o Luiz Alberto, eu, a Cláudia, a Nadir, colegas que vinham já nos acompanhando. E a leitura, mesmo a leitura conjunta, linha a linha, é muito penosa. nós temos um recorte de uma carta que Freud escreveu a Marie Bonaparte em 1926, quando foi publicado, que ele tentou ler Proust, mas ele mesmo teve dificuldade de seguir. Olha que Freud era um grande leitor e lia perfeitamente em francês. Então, você vê que, realmente, é muito difícil, porque ele escreve referido a uma outra época, praticamente, até a Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, você vê que ele entra em detalhes que um analista hoje daria um corte, certamente. Senão, seria uma sessão interminável. Agora, isso para falar da articulação entre os dois, eu acho muito próximos. Sabe? Muito próximos. acompanhando agora em minúcia, eu acho muito... Por exemplo, você pega o texto de Freud das Lembranças Encobridoras de 1898. Ali, Freud já mostra como as nossas lembranças são ficções. Não é? Porque você, às vezes, uma lembrança é pulverizada em diversas outras e depois o que vai aparecer num sonho é um vestígio de uma, um vestígio de outra. O Proust, assim como o Aqualusa, eles têm um interesse no sonho, eles têm um interesse naqueles momentos entre o sono e a vigília, justamente quando a censura declina para justamente embolar suas ficções. Uma coisa são as recordações e outra coisa são as memórias, porque, na verdade, elas aparecem ficcionalizadas. E isso é que é o bonito na obra que dá a poesia da obra. Mas há que se ter muita perseverança para seguir. Nós começamos em março e nós ainda não acabamos a primeira parte do livro. Tem uma outra coisa também que eu acho que é interessante, eu não sei, assim, o que você pensa, porque ele tinha, e isso é interessante, porque no final da vida dele, ele pede para o amigo levá-lo a uma exposição no Gé de Poma. Isso, ele quer ver o quarto de Vermeer, a vista de Delphi. Isso. que ele achava o mais lindo do mundo. É, e ele já estava bem debilitado. Bem debilitado. Ele caiu, ele teve uma sincopa lá. Isso, ele estava muito debilitado. Mas é interessante, porque ele, como escritor, olha que coisa bacana, que eu pensei, não sei se você concorda, como escritor, ele tem também um olhar crítico do que acontece no mundo. E o, digamos, a escrita, e eu não sei se é uma coisa particular nele, é quase como se ele estivesse pintando um quadro. Ele disse, meu quadro, meu livro é uma pintura. Isso. Entre aspas. Isso. E eu tenho a impressão que a admiração que ele tem, talvez, entre todos os artistas, em relação ao Vermeer, tem a ver com a... O ponto é o mesmo. Os quadros do Vermeer também são quadros descritivos de uma situação, de uma época. Eles têm um... Muito mais do que os impressionistas. Muito mais. Então, eles têm uma... perdi o raciocínio que eles têm uma leitura crítica da sua época. Por exemplo, aquela dama do Brinco de Pérola, ele está falando ali... É lindo. É lindo, é maravilhoso. Ele está falando ali de um contexto social da época. Da mulher. Da mulher. Então, eu acho que não é a toa o fascínio que ele tinha pelo Vermeer, pela obra toda, e especificamente por esse quadro que você citou, talvez tivesse a ver com esse ponto de identificação. Ah, mas todo artista, todo escritor, nem todo. Nem todo. Nem todo. Agora, ele tinha, era com a pintura, mas era também com a literatura, era também com a música, não é? Sim. Então, você repara essa inspiração que ocorre quando ele descreve o amor, que ele descreve como se o sentimento amoroso se desse por causa do encantamento da música de Vantel e da Sephora de Botticelli. A descrição do amor também é muito interessante. Aí, vamos deixar as pessoas perguntarem, eu tenho um monte de coisa. Emília, é. É. Não, o que me... Eu só li exatamente em Sezons e a minha impressão ficou exatamente da capacidade dele descrever firulas, quer dizer, e fazer a gente sentir aquilo. É. Quando ele descreve, você realmente o acompanha, não é? Porque quando você lê Balzac, que ele tanto admirava, você pega uma certa distância de tempo. mesmo do Flaubert, eu, assim, a minha leitura do Balzac e do Flaubert, de quem ele gostava, eu até, quando na época que eu estava lendo o Balzac, eu gostaria de ter vivido nessa época, mas eu não me sentia naquela época. Agora, lendo o Proust, esse único livro que eu li, ele me fazia estar dentro da situação. lembrando, como a Tereza comentou, que ele fazia uma crítica dos costumes. Ele mostra a classe emergente, vamos dizer assim, o lado goxo, o lado de cópia dos costumes, de falta de cultura, ele faz uma crítica dos costumes. Sim, e principalmente... Não é um olhar assim neutro. eu quero acreditar também, Sandra, que quando a Primeira Guerra estourou, as mães estavam contentes de mandar os filhos que fossem à luta, que fossem para o front, acreditando que aquela seria a única e última guerra. E aí, quando ele escreve, ele já sabe que não vai ser a última guerra. Então, ele começa a olhar para esse tempo também perdido, que é de uma guerra. Eu não sei porque ele morre em 1922 e aquilo ali... Agora, o movimento antissemita, sim. Inclusive, os pais, a mãe dele... A partir do caso Dreyfus. A partir do caso Dreyfus, que é abordado. Agora, o casal era Jan Vyle e Adrian Proust. Quando eles se casaram, decidiram criar os filhos como cristãos, devido ao antissemitismo muito forte na cultura francesa. Então, todas as referências dele em menino são da ida à missa, do aprendizado da religião. Então, eles foram criados para não serem judeus. Isso. Pois é, mas o que eu digo é que o início da Segunda Guerra, 14, 14 é a primeira, é a primeira ainda. Mas é a primeira, eu estou falando da primeira. É a primeira. Você falou a segunda. Ah, não, da primeira. O início da Primeira Guerra... Ele até se alistou, Proust se alistou, ele ia tentar, mas os pulmões, ele foi logo... Ele foi logo... Dispensado. Dispensado. Porque eu quero acreditar que houve uma perda da inocência ali. Sim, sim. Com essa Primeira Guerra. Teve um filme agora no Oscar, nesse ano, que eu não consegui ver na metade, eu parei, porque eu estava num sofrimento tal, que eu falei, não, não vou continuar. Qual era? Que mostra justamente a garotada indo para a guerra numa felicidade, nossa, nós vamos honrar a farda. Estava numa empolgação danada. Eu vi. pegam nela, eles que caem na real, nas trincheiras e no horror da guerra. Morrem aos borbotões. E de uma brutalidade a guerra. Não é de novo. É uma pessoa, Miriam, que é por lá, está com a mãozinha levantada. É, Miriam. Oi. Oi, Sandra. Oi, pode falar. Eu, assim, eu queria, ficou confuso para mim a relação dele, da obra do Proust, com o impressionismo. Sim. Porque o impressionismo, ele não trabalha, até onde eu sei, com a questão do inconsciente. Pelo contrário, ele trabalha com a questão da impressão. É aquilo que o olho está vendo naquele momento, como se o olho fosse uma câmera fotográfica. quem vai trabalhar isso depois, em seguida, é o expressionismo, onde o sujeito se coloca com todas as suas contradições, suas loucuras, e eles é que vão para a guerra e vão com idealismos, para a guerra. Então, se a gente tem o Grito do Manche, por exemplo, a gente tem o Van Gogh, que faz uma obra muito pessoal, acho, da história dele. Eu queria... Vou falar para você, vou falar esse ponto, do impressionismo, porque ele nasce em 1871, o impressionismo nasce em 1872. Então, de uma certa forma, o que o impressionismo colocava? a tentativa de esmiuçar, não apenas, olha só, Miriam, não apenas, não era proposta de retratar a realidade, não, mas uma junção entre a realidade e a subjetividade através das impressões. portanto, estava misturada. Toda vez que você mistura a subjetividade, em alguma maneira, você dá uma pitada, uma pincelada com o inconsciente. Não sei se você concordaria, mas ele é considerado, ele mesmo diz, meu quadro é uma pintura, porque você lendo, você vê, são pinceladas de várias nuances. E o que é aquilo? Não é um retrato, não é uma cópia, é uma interpretação. É a realidade através da sua subjetividade que captura a impressão. A impressão em Proust está muito ampliada. Freud já dá muito valor ao traço, ao traço que vai se tornar escritura. Mas para Proust, a impressão, e a impressão é o quê? É a parte que ele vê misturada com a parte que ele sente. Assim eu consigo ver. não sei se você concordaria. Não sei, Sandra, mas faz sentido o que você fala, não é? Assim, mas... Vamos pensar um pouco mais. É. Essa coisa... Tudo tem a ver, não é? Você pega um escritor que tem a ver com o seu tempo, que tem a ver com uma escola de pintura que predomina, que eclode naquela época. Eu acho que tem um outro ponto interessante também que a gente não pode esquecer. É que, na verdade, eu acho que é importante a gente colocar isso aqui. É que o título, Em Busca do Tempo Perdido, quando a gente fala da questão da memória e tudo mais, o Em Busca do Tempo Perdido, O Tempo Perdido não é só o tempo passado. Não. O Tempo Perdido é o tempo perdido também, que é uma crítica que ele faz nesses salões que ele mesmo frequentava. Era o ócio. Era também... Isso é um apontamento da Júlia Cristeva, que foi uma crítica importante da obra dele. É, mas repara bem, o tempo perdido é porque ele passa muito rápido. É como se fosse um inconformismo com o relógio que vai acabar com a pessoa irremediavelmente. Então, ele tenta um momento de eternidade, um momento em que ele deu uma parada momentânea, a dimensão extratemporal. Então, ele quer substituir, através de uma recordação, uma perda inerente a cada momento que nós vivemos. Esse momento que nós estamos vivendo, daqui a dez minutos, será passado. Sim. E ele sentia a devastação, porque a descrição na Recherche é, na verdade, as pessoas que foram se perdendo pelo caminho. Exatamente. Os amores que foram findando. Isso. Então, o que ele pode fazer para deter isso? E a perda de tempo também. A perda desnecessária, porque a Júlia, estava lendo a crítica dela, a Júlia Cristévia, ela faz uma crítica a esse comentário de que o tempo é só o tempo pretérito, o tempo passado. Ela diz, não, é também isso que você falou, o fato de que o sujeito não extrai do seu presente tudo aquilo que ele pode usufruir em termos de percepção do que está se passando ali. Então, é isso. Quer dizer, como poder você deter um minuto do tempo aproveitando o bem? Então, ele, estou te falando, ele é um pensador do tempo, ele queria construir uma obra que fosse como uma catedral, que tivesse uma permanência no tempo. E naquela cúpula, uma das dimensões, a quarta, seria a dimensão do tempo. Então, eu acho muito bonito. A leitura não é fácil. Está aí Luiz Alberto que não me deixa mentir, mas tem sido valiosa para nós entrarmos nesse momento histórico e de uma determinada época, mergulhar numa época. Você chegou a ler os críticos dele? Você quer ter lido? Eu tenho vários aqui. Tem um gílio dele. O Deleuze, o Deleuze também faz um comentário interessante sobre ele. O Deleuze insere na teoria dos signos, porque todo pensador moderno, Proust foi um pensador moderno, todo pensador moderno passa por Proust. Ah, com certeza. E o Deleuze, no caso, ele faz uma teoria dos signos e ele se aproxima dos signos de Proust. Agora, esse é muito interessante. Pode comentar, que eu tomei nota. Posso falar? Que é bem bacana. Pode, claro. Fique à vontade. Ele diz assim, a gente precisa olhar para a obra do Proust entendendo que ela é uma obra sobre as intermitências do coração. Eu acho isso tão bonito. o tempo sobressaltado. O que não perdura da vida aristocrática para a vida republicana. Assim, porque ele... É uma transição de época. Isso. Ele fala dessa dobradiça. É. e de como no início do século XX, que é disso, falando mais da vida republicana, como a antiga burguesia, aristocracia, tem dificuldade de suportar a perda desse protagonismo. porque quando você entra no início do século XX, que também é coincidente com a grande revolução industrial, com as grandes mudanças, a dificuldade das pessoas se adaptarem. Uma certa melancolia que percorre essa primeira metade do século XX. E as profundas mudanças que a guerra trouxe. Sim, 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 sim. Ah, é bem bacana. Alguém tem mais alguma questão para debatermos? Eu queria. Sim, Miriam. Eu assisti muito o seu seminário quando você deu aqui em Vitória sobre a história da arte. Você estudou muito. E uma coisa que eu queria te perguntar, é uma dúvida que eu tenho sempre em relação a quando se fala de arte e... de literatura e arte. porque, olha só, se a obra do Proust é em busca do tempo perdido, esse tempo que comparece na Madeleine, por exemplo, naquele momento, de uma ruptura com o tempo presente, se pudesse dizer assim. então, e eu queria saber qual é esse ponto se a obra do Proust, como exemplo, o Proust, vai lá nesse tempo perdido, como a Tereza falou, não é só aquele, são todos os momentos que a gente vive. não tem uma ruptura aí no caso com a história presente, com o momento presente? Não, não, Miriam, eu não diria que tem ruptura, eu penso que há uma suspensão do tempo presente para que aquela memória possa se mostrar, porque não é representar, é se mostrar, que permite a ele fazer uma ficção em cima de uma ficção, porque a ficção vivida é também uma ficção, então ele cria uma ficção em cima da ficção, da mesma maneira eu acho que o artista, quando ele produz a obra dele, ele não fica pensando o que ele vai pintar, ele traz uma memória, ele, 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 volta a dizer o que eu tinha falado antes, eu acho que ele frequenta a partir da fantasia dele um outro lugar e para isso ele precisa suspender, não é romper, mas suspender o momento presente e o momento presente passa a ser o momento da obra, o ato daquela criação, não sei se eu te respondi, mas eu não acho que seja ruptura, eu acho que é uma suspensão, não sei o que a Sandra pensa, não é legal, se fazer essa distinção, não sei, mas eu queria passar um filmezinho, cadê o Alexandre, Alexandre, você está aí? eu estou, vou compartilhar a tela, são dois vídeos pequenininhos, um, quando ele decide, que eu achei muito bacana, é bem curtinho, quando ele decide que ele não vai fazer direito e ele escreve uma carta para o pai dele, que esse é lindo, esse vídeo, pequenininho. Ah, sempre engraçado. Você quer que a gente feche as câmeras? É melhor ou não precisa? Eu acho que não precisa. Tá bom. O primeiro é o de 27 segundos, não é isso? É, explique titinho. Tá aparecendo a tela? Tá. Vai ter uma faixa escura em cima. Ah, é isso. Mon cher petit papa, j'esperei toujours finir par obtenir la continuation des études literaire e filosofique por lesquelles je me crois fait. Quant à l'étude d'avouer, sois persuadé que je n'y resterai pas trois jours. Tout autre chose que je ferai autre que les lettres et la philosophie est pour moi du temps perdu. E agora o outro, que também é pequenininho. E agora o outro, eu não tive muito tempo de pesquisar os vídeos de filmes sobre ele, mas esses dois são... Esse é lindo, é um documentário, é lindo. Ela conviveu com o Marcel Proust, essa senhora. Tá aparecendo, né, a tela? Tá. Tá. Ok. Vou dar play. Ok. Ok. Então, ele me diziais que há muito de nouvelles a vos aprendes. E eu lhe disse, e qual? Qu'est-ce qu'il y a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre ? Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Qu'est-ce qui est arrivé ? Et il se redresse, il me sourit et il me dit, j'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais à coller comme petit papier ? Et qu'est-ce que vous aurez à écrire comme correction ? Ah, ça ma chère, c'est autre chose. Personne d'autre que Proust n'a approché d'aussi près la conscience individuelle, comme au microscope. On suit l'existence d'un être présent à chaque page du livre, au point qu'on finit par pénétrer dans son esprit. En automne 1922, Proust écrit fièvreusement et cesse complètement de s'alimenter, tirant sa nourriture de son être même, comme le dit Céleste. Il a de plus en plus de mal à respirer sans des fumigations de doses massives de poudre anti-asthmatique. Cette idée de la mort s'installa définitivement en moi, comme fait un amour. Non que j'aimasse la mort, je la détestais. Mais, après y avoir songé sans doute de temps en temps, comme à une femme qu'on n'aime pas encore, Maintenant, sa pensée adhérait à la plus profonde couche de mon cerveau, si complètement, que je ne pouvais m'occuper d'une chose sans que cette chose traversât d'abord l'idée de la mort. L'idée de la mort me tenait une compagnie aussi incessante que l'idée du moi. Le 18 novembre 1922, Marcel Proust meurt de pneumonie à l'âge de 51 ans. Pendant deux jours, ami et admirateur défile dans sa chambre pour lui rendre un dernier hommage. Jean Cocteau est ému par le spectacle des feuillets empilés près du corps. Les manuscrits continuant de vivre comme la montre qui tic-tac encore au poignet d'un soldat mort. C'est un enchantement que cette œuvre existe et qu'elle est une telle cohérence interne. Elle parvient à traiter de sujets nombreux, liés les uns aux autres d'une façon compréhensible et intelligible, en apportant au lecteur le plaisir intense qui est la marque d'un art extraordinaire. Quand on a vraiment compris Proust, c'est un monde complètement différent qui s'ouvre à vous, un monde proustien. À partir de ce moment-là, il fait partie de votre bagage, de votre mode de pensée et de vous jusqu'à la fin de votre vie. ous-titrage Société Radio-Canada Hora da Morte. Bacana. Então, Tereza, quer completar? Eu não, você que completa. Não, vê se algum colega quer fazer. Você que é especialista, eu só sou uma funcionada. Não, estou fazendo, nós estamos fazendo, Luiz Alberto, e eu um projeto esse ano. Bacana, bacana. Mas lindo saber, lindo saber que depois de você ler Proust, toda a sua concepção de vida e de estar vivo muda. Muito linda essa fala. E esse pensamento. E depois aquela história, você sair da vida como um amor que você não ama mais. É. E assim a consciência de poder... Se despedir da vida. Se despedir da vida como de uma mulher que você não ama mais. Não ama mais, e ao mesmo tempo uma entrega da vida à obra. Isso. E outra coisa, quando você lê Proust, você passa para prestar muito mais atenção aos momentos. até chegar o tempo que é descoberto. Que sedução, Sandra! Uma sedução... Uma valer de tanto. É isso, Tereza. Que sedução! Maravilha! É. Você sente o tempo de outra maneira. Quando você para para saborear a Madeleine, é que você vê como o tempo se desdobra. Convido todos vocês. Quando você olha para o lado, quando você vê quem está do seu lado, quando você olha uma situação da natureza, uma imagem, um quadro, ou quando você lê um livro como o livro da obra do Proust. Ele ensina a pausar. Márcia quer fazer uma pergunta. É maravilhoso. É maravilhoso. E assim, obrigada pelos filmes também, que são incríveis. Eu fui pensando aqui, Sandra, queria que você comentasse um pouquinho essa questão que você trouxe a passar do dormir e acordar. Eu fiquei pensando no devaneio, no sonhar acordado. Queria que você pudesse pincelar um pouquinho para... Ele tinha uma lembrança de infância ligada à angústia. Ele ficava lá em Combré à espera da mãe. A mãe subia as escadas e acendia uma vela e chegava para ele para dar um beijo. Ele queria ver se pedia o segundo beijo. Ele ficava à espera do beijo. Mas aconteciam variáveis na família. Às vezes, chegava uma visita, o jantar demorava, ele tinha que deitar muito cedo. Então, às vezes, a mãe não subia. Às vezes, o pai colocava uma barra no mesmo menino, já despediu, para com essa história de beijo. E ele registrou da infância dele a angústia. Toda aquela imensa angústia, a expectativa ansiosa, a espera de um beijo, que iria ser o remédio para aquela angústia e ajudá-lo a passar a noite. Aqui faço um parêntese, como ele diz, como é difícil para um asmático passar a noite. Porque quando você... As luzes todas se apagam, você fica sem duplo desamparo, você fica sem... Não tem a quem recorrer. Sem ar e sem luz. É, sem ar e sem luz. Então, ele procurava esperar e ver se via uma luz debaixo dos quartos, que o dia estava chegando e ele já podia recorrer a alguém. Então, ele viveu uma angústia muito grande e ele conta que ele perdeu a noção do que era o passado dele. Ele só se lembrava da angústia, da espera do beijo, da sufocação. era isso que ele lembrava. Quando ele vive a experiência da impressão profunda da Madeleine, a cortina se abre e ele vê o passado com todos os detalhes, que é o que ele narra para nós. Então, assim, tem esse ponto, Márcia, esse ponto de como ele usa a lembrança e de como ele ganha perspectiva muito maior quando esse bloqueio desaparece e desapareceu pela profunda impressão. Na escrita, desaparece na escrita, porque ele estava escrevendo coisas que ele não estava gostando. Ele estava muito incomodado, por isso ele estava deprimido. Ele estava sem caminho. É, e aí ele sai correndo e fica dias, dias, dias trancado só escrevendo. Só escrevendo. Só para terminar. Passou anos trancado escrevendo. Exato. Tem um professor francês também que eu estava escutando e ele diz um negócio bem interessante. Ele diz é claro que ele é um gênio, ele é grandioso, né? Vamos passar muito tempo trabalhando a obra dele, mas é fato também que ele tinha as condições para poder escrever nesse fôlego todo que foi a obra dele. Ele tinha, porque ele tinha dinheiro, ele podia se dar ao luxo de só escrever. É. Agora, o que a Márcia falou... Ele faz um comentário que eu acho que é interessante. O que tem a ver com o tempo? O tempo dedicado à escrita é um tempo que não é qualquer. É um tempo de reflexão, né? Ninguém sai escrevendo assim, não. E esse tempo hoje falta. Talvez por isso os escritores hoje, eu estou falando isso por causa da história que eu já contei para vocês, o Água Luz é mais acessível, mas o Mia Couto e o Walter, eles simplesmente não falam com ninguém, você não tem acesso nem por telefone, nem por e-mail, nada, eles não respondem. talvez seja a única maneira no nosso tempo no sujeito de se dedicar à escrita, porque é difícil, são muitos apelos, muitas demandas. Agora, só concluindo a pergunta da Márcia sobre o adormecimento e o despertar, é mais pela zona de crepúsculo, a zona de neblina, ali onde a consciência não está tão vigio. e então, para o escritor, como lembrou o Água Luz e como também lembrou o Proust, você pode aproveitar esse tempo para você, digamos assim, vamos ver se a gente pode sustentar essa frase, pode ficar menos, censurar menos o seu inconsciente e habitar mais essa dimensão, que é a dimensão do sonho, a dimensão do daydream, do devaneio, como Márcia falou, e que você encontra muitas, muitas inspirações ali para você continuar, recônditas lembranças, inspirações, então é muito fértil o terreno, onde a consciência, a consciência declina um pouquinho, não é? E é muito bonito também essa ideia do Tânatus e do Hipnos, não é? Que são irmãos gêmeos e que a proximidade, não é? Entre o sono e a vigília, entre o sono e a morte, não é? A dificuldade hoje em dia do sono profundo, que é a dificuldade recorrente na nossa clínica. Sim. Não é? Márcia, respondi? Respondeu, sim. Eu fiquei pensando na questão da respiração, não é? Porque quando Tereza falou de ele ter fôlego e ele cada vez menos fôlego que ele tinha. Pelo respirar, que não é qualquer. não é? É. Uma luta ali. Muito obrigada, muito bonito. É, muito lindo. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. muito lindo. Adorei. Obrigada. Obrigada a vocês. Pruxi é alentador. É, vamos a ele. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo para todos. Alexandre. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.